Olá amigos, nós vamos aprender a fazer aqui uma horta vertical com garrafas PET com irrigação automática. A irrigação é feita através da capilaridade. São barbantes aqui que ficam dentro do tubo, do depósito aqui, e ele vai fazer a transferência da água para o substrato. Ela é uma horta bem fácil e simples de fazer, o resultado é muito bom, e ela me dá uma série de vantagens. É anti-dengue, não tem nenhuma entrada aqui, ela é totalmente vedada, as garrafas encaixam aqui ó, perfeitamente aqui, não tem nenhuma entrada aqui para insetos. Economia de água, porque não vou ter desperdício aqui, ela vai, o vaso vai somente usar a água que ele vai precisar aqui, através do barbante. Ela é ótima também para, quando vai viajar ou sair de casa, as suas plantas vão ficar bem irrigadas. Ela é feita nesse cano de 50 milímetros, que ele serve também como depósito da água e como suporte de fixação da horta. Essa garrafa aqui ó, de 2 litros, ela que faz o abastecimento, tá? É o depósito de abastecimento para o cano. A autonomia dela é de 5 dias. Ela mantém os vasos aqui, os substratos úmidos, a horta irrigada. Conforme o nível da água vai descendo, ela vai alimentando e vai repondo a água aqui. Eu tenho aqui ó, alho japonês, alface, manjericão roxo, manjericão e o morango aqui ó, morangueiro aqui. Eu vou mostrar para vocês passo a passo como fazer. O material que nós vamos usar aqui, algumas garrafas, eu estou usando aqui de 2 litros, um arco de serra para cortar os canos, alguns tês aqui de 50 milímetros, eu estou usando 6, uma trena ou uma régua, algumas curvas aqui de 90 graus, alguns barbantes, eu estou usando de poliéster, tá? Mas de algodão também, se você tiver, é bom. É um pedaço de cano aqui de 50 milímetros, um metro, aproximadamente, tá? Cortar alguns pedaços de 10 centímetros para fazer essas luvas aqui, para assim dar o espaço entre as garrafas. Um tubo de adesivo plástico, uma caneta para marcar, um estilete nós vamos precisar também e uma folha de lixa para dar acabamento aqui nas bordas, aqui onde nós vamos cortar. Vamos cortar aqui, 6 pedaços de cano de 10 centímetros. Vamos lixar as rebarbas aqui. Vamos aquecer aqui no fogo, com bastante cuidado, tá? Para não se ferir. Agora vamos fazer a luva aqui, deixar secar por alguns minutos. Nós vamos montar aqui agora, eu montei as luvas que eu aqueci lá, e em cada T, são 10 centímetros, porque elas vão ficar com 16 centímetros de comprimento à distância de cada vaso, passar a cola aqui, e vamos montar. As três mãos francesas para suporte. Estou colocando aqui bucha S6, vou montar aqui a mão francesa. Agora eles já estão colados, e nós vamos montar. Estou montando aqui duas abraçadeiras, para fixação, para ficar bem firme aqui. Ela já está montada, são 6 T's, para 6 vasos, 6 garrafas. Eu vou cortar a garrafa ao meio. Com uma furadeira, ou com uma faca, com ponta, eu vou fazer aqui o furo para a tampa. Toma cuidado para não se machucar, tá? Eu cortei um barbante de 20 centímetros, e eu vou passar pelo furo da tampa. O barbante é que vai fazer a transferência da água, do depósito aqui embaixo, para a terra, para assim alimentar a planta. Eu vou colocar um pouco de pedra aqui, para melhorar a drenagem, para não perder muita terra. Vamos plantar aqui. Espero que tenham gostado, inscrevam-se em nosso canal, clique em gostei por favor, e até a próxima. Tchau, tchau.